O Superior Tribunal de Justiça decidiu que divulgar conversas de WhatsApp sem o consentimento dos participantes é passível de indenização. E sobre isso nós vamos conversar com a advogada Marina Suda. Marina, qual a justificativa dessa decisão? A justificativa dessa decisão são que as conversas de WhatsApp são protegidas, são resguardadas pelo sigilo da comunicação. Assim, terceiros só poderão ter acesso às mensagens trocadas pelo aplicativo de WhatsApp com autorização dos interlocutores ou com autorização judicial. E caso esses prints sirvam para defesa? Aí é descaracterizado a ilicitude. Se esses prints, essas mensagens ou imagens foram utilizadas para resguardar direito do receptor, ela não é considerada ilicitude. Marina, os áudios que são encaminhados pelo WhatsApp também se enquadram na punição? Sim. Os áudios, as mensagens, as ligações, as imagens também entram no sigilo da comunicação telefônica. Existem agravantes nessa situação? Sim. Se além de compartilhar essas mensagens de WhatsApp, imagem, a pessoa tecer algum comentário, fizer algum comentário, pode ser que caracteriza crime de difamação, injúria ou calúnia. Marina, eu queria que você contasse para a gente o caso que levou o STJ a tomar essa decisão. Essa decisão foi proveniente de um processo que um dos diretores do Curitiba Futebol Clube ingressou no ano de 2015 contra um dos participantes de um grupo de WhatsApp que o clube tinha. Esse participante do grupo de WhatsApp divulgou as mensagens perante as redes sociais, perante as mídias, com o intuito de prejudicar esse diretor do clube. A ministra Nancy Andrigui decidiu que esse participante terá que indenizar a todos os participantes do grupo no valor de R$ 5 mil pelo dano causado. Isso, essa decisão foi proferida pelo seguinte, porque você mandar uma mensagem de WhatsApp, você fazer uma ligação, compartilhar um áudio, tem expectativa de confiabilidade, que só aquela pessoa ou só aqueles participantes do grupo vão ler essa mensagem. Então, além da quebra da expectativa da confiabilidade, viola os direitos constitucionais da privacidade e da intimidade. Obrigado. Obrigado.